Bom rapaziada, chegou a hora aqui da gente retornar ao dos jogos que vocês tem me pedido tanto nos últimos tempos. Victoria 2 aqui já foi um dos meus jogos preferidos, mas ultimamente eu tenho meio que deixado ele de lado, porque me dá pena ver o que eles fizeram com o meu menino, velho. Abandonaram ele, cara, o Victoria 2 aqui tá meio que esquecido no tempo. Crusader Kings 3 é muito gostoso. Ah, os tovaram 4 é muito bom. E o Rupo Universalis 4 também é muito bom. Mas o Victoria 2 foi abandonado, velho. Eu merecia ser uma continuação, sabe? Então tô louco pra jogar o Victoria 3. Mas até lá, vou mostrar aqui pra vocês uma jogatina um pouquinho diferente. Pelo menos diferente pra mim, porque isso eu nunca fiz. Vamos jogar com a Poisson ou a Prússia. E vamos tentar reunificar aqui o povo alemão, tá? Nesse caso, vocês pediam... Vocês na verdade deram duas sugestões. Ou jogar com a Poisson mesmo, ou jogar com a Áustria. E nesse caso, eu não sei se vocês vão concordar comigo, tá? Mas a Áustria pra mim é bem mais roubada do que jogar ali com a Prússia. Ela já tá completamente unificada, sabe? Então ela tem uma quantidade muito melhor aqui de união cultural, sabe? Uma união aqui estável dentro do território dela. Então é muito mais fácil a gente fazer todos os nossos planos, caso a gente precise. Prússia, aqui no outro lado, velho. Ela tá completamente fragmentada. E tipo, ela é meio complicada. Porque a briga aqui é muito mais política do que por guerra, sabe? E essa aqui, na verdade, é a essência do Victoria 2. A guerra é só um fator bem pequeno. Você pode jogar o jogo inteiro aqui, se você quiser. Sem guerra nenhuma. Porque, na verdade, o foco do jogo é muito mais político e econômico do que qualquer outra coisa. E como eu nunca joguei, beleza? Com nenhum país europeu ali, com exceção a Lisbeth, eu acho que aqui você vai pegar bem essa parte do jogo, sabe? Pelo menos a parte política. Então vamos lá. A gente começa aqui já com uma certa quantidade muito boa, beleza? De, vamos lá, potencial. A gente tem aqui prestígio nível 5, beleza? De todas as potências aqui do mundo, a gente tá no nível 5. Se eu não me engano, quem tá em primeira é a França. Não, é o Reino Unido, né? É, o Reino Unido aqui é roubado pra cacete. Enfim, é prestígio 5, indústria é a quarta maior indústria do mundo e, militarmente, somos a sexta, beleza? Bom, sou apenas atrás ali da Rússia e, se eu não me engano, da França, beleza? Aí o restante ali provavelmente deve ser dos Estados Unidos. Não, os Estados Unidos tá lá atrás, eita porra. Então, beleza. É isso aí, tá? A gente vai lá dar uma olhadinha aqui pra saber qual é a que é e vambora. Qual é a cena aqui? É um pouquinho diferente, tá? Das jogatinhas que eu fiz ali com o Brasil. Por causa do seguinte. Aqui a gente tem várias alianças logo no iniciozinho do jogo pra gente fazer, tá? Que eu vou aceitar todas praticamente, principalmente ali em Svizzera. Porque eu quero manter essa fronteira aqui bastante unificada, beleza? Bastante estável. Vamos vir aqui primeiro em Berlim, que a gente vai fazer o seguinte aqui com eles, tá? Eu vou botar aqui logo pra gente botar Clujman, beleza? Pra gente ter o máximo aqui de professores logo no iniciozinho aqui do jogo. Vamos lá, Clujman. Porque eu quero botar ali o máximo de eficiência na minha parte ali dos meus pontos de pesquisa. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer na parte de educação, a gente vai botar isso aqui no máximo, beleza? A administração também vamos botar no máximo. Soldados aqui, por enquanto a gente vai deixar no máximo, mais aqui o Stockpile Nacional. Ou seja, nossa quantidade aqui de suprimentos a gente vai reduzir pra quase zero, pelo menos em tudo, beleza? E os impostos não tem o menor problema a gente manter ali no máximo, porque não existe tanta eficiência assim de taxas, né? Aqui logo no inicio do jogo. Embora, a gente também vai fazer a mesma coisa. A gente também vai tornar aqui a nossa aliança. E essa também, mesma coisa. Eu vou unificar toda a minha trova aqui em Berlim, tá? Rapidamente até a gente conseguir fazer aqui as nossas separações mais efetivas. Vou fazer com todas mesmo, tá? Temos aqui uma cana, inglês, preuze e marinho, tá? Que basicamente constitui apenas de três transportes aqui, tá? Ou seja, a gente não é nada bom aqui na parte da marinha. A cana, inglês, preuze e marinho vai ficar um pouquinho separada aqui dos nossos investimentos, tá? Porque eu não vou focar nada em marinha aqui no inicio. A parte tecnológica aqui é mais focada em exército e na parte industrial. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, vamos lá. Eu preciso primeiro focar em duas coisas. Ponto de pesquisa, certo? Ou seja, esse daqui, que a gente só vai conseguir fazer lá em 1840. Então, as outras coisas que me dão aqui pontos de prestígio, eu não vou focar tanto em educação não, porque a gente já começa com uma educação bem alta, tá? 63%. Então, a gente vai fazer o seguinte. Pensamento ideológico ali aumenta o nosso nível de focos nacionais e também aumenta ali a nossa pluralidade, beleza? Eu vou fazer aquele ali primeiro, tá? Apesar da gente ter ali penalidades pra isso, eu vou fazer, beleza? E aquele dali é só em 1840, vai ficar pra depois. Mas eu também vou fazer, tá? Porque ele também aumenta ali a nossa pluralidade. E no final, aquele nacionalismo e imperialismo, eu não vou fazer, porque vai focar, vai ter ali penalidades pra separatismo. E eu não quero isso, até porque o nosso propósito aqui é unificar toda a Alemanha. Então, Deutschland aqui vai ficar um pouquinho, tá? Defasado também na parte cultural. Então, a gente precisa focar em duas coisinhas, tá? Na parte aqui de decisões, tem aqui como a gente reunificar toda a Confederação do Norte, beleza? Pra fazer isso daqui, eu preciso manter todo mundo sobre o meu controle ou sobre a minha esfera de influência. Então, vamos lá. Aqui vai ser meio complicado da gente brigar, mas a gente vai brigar, tá? Então, vamos lá. Vamos vir aqui em diplomacia. Vamos dar uma olhada de tudo que já está na minha esfera de influência. Eu vou botar aqui o máximo de foco, beleza? Aqui na parte diplomática. Beleza, com todos esses daqui no máximo, agora a gente tem alguns aqui que estão na esfera de influência do Reino Unido e também da Áustria, tá? Ou seja, esses daqui vão ser meio complicados. A gente vai ter que brigar por eles, tá? Vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uma olhada aqui pra saber quais são os que a gente precisa, beleza? Tá, inclusive, velho... Eu não vou botar Dinamarca aqui no nosso estado, por enquanto não. Por enquanto... Não, vou botar sim, na verdade. Não, por enquanto não. Vamos só dar uma olhadinha aqui pra saber. Luxemburgo aqui não tá no nosso core, tá? Então, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Por exemplo, esse daqui tem um império germânico. Então, esse daqui pode virar aqui no nosso core, beleza? Esse daqui já tá na minha esfera de influência. Vamos lá. Esse daqui, a Bavária. Vamos botar aqui no máximo também. Wirtemberg. Aqui nesse caso também vai ficar, beleza? Vamos lá. Baden. Mesma coisa. Vamos lá. Só pra ver se tá faltando alguém. Acredito que não. Acho que a gente pegou já todo mundo. Beleza? Não, falta aqui a Saxônia. Bom, vamos lá. Certo. Então... Ah, falta aqui. A Novar. Beleza? Então, vamos lá. De restante, então. É isso aí. Beleza? Já fizemos tudo. Ok. Então, eu sei que eu não vou conseguir brigar com eles aqui agora no momento, tá? Pela... Opa, vamos lá. Tem várias coisas aqui. É, eles tão brigando a gente ali pela influência, tá? Isso aqui é normal. Vai acontecer mesmo. Frankfurt. Tá, aceito. Cobre aí. Beleza? Gosto. Enfim, é aquilo que eu disse, beleza? Aqui com esses dois no máximo e com o máximo aqui de impostos, a gente consegue pelo menos se manter positivado durante um tempo, tá? Opa. Vai, marra. Beleza? Pode vir. Enfim, com todo mundo ali unificado, eu vou juntar todo mundo e separar aqui independentemente, tá? Eu não tô preocupado aqui muito com a eficiência aqui desse exército, porque na verdade a eficiência é zero. Nossa, ó. Beleza? Pode vir. Enfim, como eu disse, a gente não vai conseguir aqui competir com as outras... Bremen, tá bom? Pode vir. Tá bom. A gente não vai conseguir competir aqui diretamente pela influência nas outras potências europeias, até as nossas, que estão na nossa esfera de influência, beleza? Estarem ali no máximo em 100. E também, assim que terminar isso daqui, eu não sei se vai dar tempo ainda pra gente fazer ali o idealismo. A gente vai focar aqui em comércio, tá? Nas estruturas de mercado, pra gente ganhar mais influência diplomática. Beleza? Eu vou focar isso aqui logo no início do jogo. Detmer também pode vir. E também, Annaldo. E com a gente aclimado ali nas contas, tá? A gente tá bem tranquilo nessa parte. Jorbeck, tá bem? Pode vir. Adolf Diestewer. O educador germânico, tá? Deu aqui os princípios pra educação das crianças, que mirava fazê-las conscientes, pensantes e cidadãos responsáveis. Ok. A gente ganha 3.3 de prestígio e também um pouquinho ali de pontos de pesquisa, né? Bom, eu vou dar uma olhadinha aqui embaixo, beleza? Cleodemann aqui. O máximo ideal deles ali é em torno de 2%, tá? Então quando eles chegarem ali em torno de 2%, é tranquilo. Não preciso focar muito aqui. Eu não vou querer aliança com as duas Sicilias não, tá? Eu vou focar aqui apenas na minha parte aqui germânica. Bom, enfim. Os clergymen ali não é lá tão necessário... Ou melhor, os burocratas aqui não é lá tão necessário eu focar neles primeiro. Porque como eu tô investindo o máximo ali na parte administrativa, é tranquilo aqui pra gente, tá? De conseguir aqui a nossa eficiência dos focos nacionais. Aqui em Nordrhein a gente vai fazer o seguinte, tá? Eu vou deixar aqui todo mundo mais liberal. As fábricas que a gente tem aqui no início, tá? A artilharia vai ser muito boa pra mim. Explosivos também, pelo mesmo motivo. Aqui seria bom a gente também ter uma fábrica de aço. Tá? Essa daqui... É muito merra, velho. Eu não preciso dela não, tá? Aqui é de papel, pelo menos no início aqui. A gente tem mais focos aqui em fábricas militares, né? A gente vai focar nisso aqui bastante também. Portugal, uma aliança comigo, não quero não. Muito obrigado. Sveira, eu quero. Tá aqui pro Norte. Pra mim é mais interessante. Nos focos de comércio ali tá sendo muito gado, carvão e munição. Beleza? Então essas três coisas aqui, a gente é muito roubado na parte de carvão, se eu não me engano, velho. Bom, a agitação liberal... Eu prefiro que as pessoas virem mais liberais. Bom, aqui. A gente produz 5% de toda a produção mundial de carvão. Beleza? Isso aqui é muito bom pra gente. Principalmente quando a gente descobriu ali a nitroglicerina e outras coisas que aumentam ali o nosso foco de mineração. De qualquer jeito, aqui o nosso foco ideológico foi terminado. Isso significa que a gente quase... A gente pode conseguir aqui em Westlaw. Vamos lá? Botar aqui mais Cliudman. Beleza? Até a gente chegar ali em torno de 2% em cada um. Bom, de qualquer forma, essa parte daqui já não me apetece mais em nada. Eu não vou focar tanto em prestígio aqui, não. Tá? Vamos focar aqui na parte de influência diplomática mesmo. E também, indiretamente, isso aqui me ajuda bastante na mineração e nas fazendas. Tá? Porque, tecnicamente, a gente é o maior exportador de carvão aqui do jogo. Pelo menos por enquanto, eu acho. Entre a Espanha, tá? E a Preussen, eu vou botar aqui uma parte mais amigável. Aqui a gente não tá em condições de entrar em guerra com ninguém, não. Ainda mais porque eu não tô focando na parte do exército. Eu não tenho nem renda pra isso. Não tem porque a gente brigar com os outros agora. E aquilo que eu disse, eu prefiro aqui que o pessoal, tá? Ali em Westlawisen. Fique um pouquinho mais liberal. Beleza? A religião política aumenta um pouquinho mais ali na reforma política, né? O desejo da reforma política. Mas isso aqui é só lá pro finalzinho do jogo, tá? Por enquanto aqui a gente não precisa se preocupar com isso aqui, não. Enfim, tá ali quase 2%. Tô continuando, ficando de olho ali. É, tantos aí. Aqui ficou com um pouquinho de revolta, né? Ganhou 4 ali de militância. Mas a minha militância total ali não aumentou tanto, não. Bom, é aquilo que eu falei, tá? Profiro aqui as pessoas mais liberais. Ok, aqui na esfera de influência, tá? Eu preciso focar aqui... Sexônia, vamos lá. Deixa eu procurar eles. Focar aqui em melhorar aqui a nossa opinião. Ok, consciência social aumenta a nossa pluralidade. E com isso, aumenta ali a nossa ponta de pesquisa, tá? Tá aumentando bem gradativo ali, mas tá aumentando bem. O importante é que continua aumentando. Aqui em Brandenburg, já tá quase ali em 2%. Então, vamos retirar. Hum, eu prefiro que eles virem mais liberais ali. O problema é ganhar aquela militância ali que eu não queria, não. Bom, aqui nesse caso, vamos lá. Vaz Preussen. A gente pode colocar aqui o Clutchman. Beleza? E é no segundo, tá? Então, aqui no segundo também. Mas a militância dele tá descendo rapidamente, tá? Então, não tem tanto problema assim pra gente, não. O problema seria se ela tivesse começando a aumentar e a gente ganha mais um tipo de realidade ali por causa do Festival de Mozart. Ok, beleza. Ok, cara. A Dinamarca ali, ela tá querendo uma aliança comigo. Eu não vou aceitar, não. Porque ela entra em guerra ali com a Inglaterra, beleza? Bom, enfim. Estrutura de mercado. Aumentamos nossa influência diplomática, tá? Então, tudo isso aqui vai começar a aumentar mais rapidamente. A gente vai continuar focando neles, beleza? A gente tá em 38. Dá pra gente fazer tranquilo. Tá? Enquanto eu espero ali a parte cultural do idealismo. Estrutura de oligopólio também foi concluída. Aumenta ali nossa eficiência, tá? Da manufatura. Aqui em Magdeburg, a gente já chegou ali numa certa quantidade boa. Tá? Então, vamos vir agora aqui pro oeste. E botar aqui os clergymen. Certo? Certo. Inclusive, a gente já tá ali pros 1.37%, tá? A gente tem que chegar ali até 2%. Que é o máximo. Espanha também quer uma aliança. Quer ou não, filho? Obrigado. E vamos mandar aqui uma expedição brossa, beleza? Pra... Pra Nostar. Beleza. Tá bom. Beleza? Justiça social aumentando as pluralidades em 5%. Quanto mais a gente tiver de pluralidade, mais pontos de pesquisa ali a gente vai ganhando, né? É, mas deu errado. Blast. Ok? Eu prefiro muito aqui. É, ali na Polônia, né? Eles tão querendo aqui formar certos círculos. Tá? Que tá começando a gerar um pouquinho de rebelião, tá? Eu posso dizer que eles são polacos, tá? Então não temos nada a temer. Ou a gente pode tentar acabar com esses círculos, né? Aí eles ganham mais ali militância. Eu prefiro que eles ganhem mais consciência. Beleza? Individualismo aumenta a nossa pluralidade. Ironicamente. Passada a lei de trabalho infantil, aumenta ali nosso prestígio, mas ganha todo mundo consciência também. E isso faz, beleza? Que a gente possa fazer nossa primeira reforma política. Eu vou botar ali da imprensa mesmo, tá? Eu tô quase chegando a 100, aquelas que tão na minha esfera. Quando aquilo ali chegar a 100, eu vou focar apenas nos que não estão na minha esfera, né? Bom, coletivismo aumenta a nossa pluralidade. E obviamente aqui em Frankfurt eu vou conseguir, eu preciso, né, de mais influência, tá? Mesmo que eu ganhe um dia infâmia. Beleza, estamos aqui em 39, tá? Então, ou melhor, estamos aqui em 40. Então depois que esse aqui terminar, tá? Eu vou vir aqui em cultura e idealismo. A gente aumenta ali em 50% nossos pontos de pesquisa. Beleza? Ganhamos mais 20% ali da nossa influência diplomática. Isso aqui vai aumentar bem mais rápido. Então agora vamos vir aqui na parte de idealismo. Beleza? Cleod, men, aqui, a gente já pode mudar. Tá? Então eu vou botar eles aqui embaixo. Aproveitar, inclusive, que aqui tem o máximo de eficiência administrativa. Vamos lá. Beleza? Beleza. Esse aqui também tá quase pronto ali, tá? 1.84. Só pra ter uma noção. Eu tô em 1.57 ali, né? É, eu tô em 1.57. De Cleod, men. Tá? E tá aumentando ali a minha... Tá aumentando ali meus burocratas, tá? Então também tá tranquilo. Beleza? Reduzido ali os custos das minhas fábricas, né? E a patente reduz mais ainda. Aqui em Vespa Boyce, nós já terminamos, tá? Então vamos vir aqui pra cima. Beleza? Pra gente ver se a gente consegue fazer aqui também. Tá. Todos aqui estão prontos com esse último daqui, né? Em Vatfalen. É a última ali que nos resta pra gente terminar. Ok. Ok. O rei do rei. Vergan III, tá? Morreu com 70 anos. Então o seu filho, um romântico, sucede ao trono. Vida longa ao rei. Ok. Chegamos ali em 2%. Acredito eu, velho, que não tem mais quase nada aqui pra gente fazer, né? Talvez ali em Poten. Deixa eu ver. Hum... Cleod, men. Tá? Vamos ver. Tá. Que tranquilo. Ok. Idealismo concluído. A gente vai botar ali em prensa livre agora. A parte cultural daria pra fazer aquele ali do governo, tá? Hum... É isso mesmo que eu vou fazer. Beleza? Pra aumentar ali a nossa pluralidade também. Agora eu tô vendo ali que a minha militância tá aumentando bem, velho. Eu não quero aquilo ali não, tá? Ela tá começando a diminuir ali. Aos poucos. Beleza? Ganharam um som daqui, uma melodia. E essa melodia daqui é inspirada pra um dia ser, tá? O hino nacional da Alemanha. Quando ela ficar unificada, né? Beleza? Idealismo neocantiano. Aumenta ali em 2.5 anos por estígio. E aqui... Hum... Vamos lá dar uma olhadinha. Tem como a gente dar uma melhorada na nossa opinião política ali com ele. Agora a gente já tá bem positivado ali na nossa parte financeira, né? Beleza. Interminismo aumenta a nossa pluralidade mais 5%. Beleza? Ganhamos mais um foco nacional nisso daqui. Vai ficar bem tranquilo ali pra gente. Então vamos lá. Agora essa parte daqui já não é mais lá tão importante ali pra gente. Eu posso fazer isso aqui pra gente ganhar mais prestígio. Beleza? Mas vou focar aqui na minha parte industrial mesmo, tá? Vou botar aqui bastante nisso aqui pra aumentar a nossa população. Colocar a medicina ali, tá? E vamos lá. É o fim aqui da Revolução Liberal de 1842. Beleza? Nós oremos pelos que morreram. Mas quase nenhum aqui morreu porque não teve revolta. A gente controlou bem ali a nossa militância. Tá? Então a gente ganhou 16.5 lei de prestígio. E vamos lá. Acho que não existe mais nenhum aqui que eu não tenha investido. Tá? Tá tudo ali em torno de 2% já. Então já vou parar mesmo e vamos vir aqui e eu vou começar a focar em oficiais. Beleza? Eu vou precisar de bastante oficial. Se eu não me engano a gente tem a consideração de 17% da população. O ideal ali é 0.2, tá? Então a gente vai aumentar aqui mais um pouquinho. E depois eu foco também em soldados. Por enquanto tá tudo bem. Opa, aqui eu botei soldado. Oficiais. Beleza? Beleza. Beleza. Clericalismo, tá? E anticlericalismo aumenta a nossa pluralidade em 5%. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na Dinamarca. A Dinamarca, se eu não me engano, ela... Tá aliada apenas com World Time. Então a gente poderia, por exemplo, justificar um objetivo de guerra ali. Pra liberar um país. Ou libertar o povo, né? O problema é que eu não lembro exatamente qual é a que a gente deveria botar. Se eu não me engano é isso daqui, tá? Eu vou deixar isso daqui. A gente ganha pouca infame nesse processo. Aqui em Gothenburg a gente consegue melhorar ali a nossa opinião com eles. Então... Vamos lá. Ok? Aumentamos ali, tá? Só 3.6 de infame, é tranquilo. Aumentamos ali a nossa capacidade de suplementos. Então como a gente tende a entrar em guerra ali agora, eu vou colocar aqui do exército mesmo pra gente focar. Clericalismo, já chegamos ali ao máximo. Beleza? Aqui nessa área. Então eu não vou mais focar nisso aqui não. Vamos lá dar uma olhadinha aqui nos nossos estados. E bom. Aonde tá aqui Clericalismo, eu vou trocar pra soldados. Beleza? Beleza. Certo. Então, vamos lá. Aqui na Dindeclar Guerra a gente pode liberar um povo. Beleza? Aqui em Schleswig. Daria pra gente fazer isso daqui. Beleza? E a gente pega ali Flensbury e a Benra. O que acontece? Essa parte daqui é justamente aquela que a gente precisa. Beleza? Pra conseguir aqui porque ela tá no nosso território, aqui no nosso cor. Tá vendo? Péreo Germânico. Beleza? Então é justamente isso aqui que a gente vai pegar deles, tá? São duas regiões ali de gado, praticamente insignificante. Mas é bom pra gente. Beleza? Então vamos lá. Vamos aumentar aqui o nosso foco militar. Pra gente conseguir um pouquinho mais aqui. E a gente vai lá tentar atacar eles, tá? Eu não sei quanto tempo dura esse objetivo de guerra aqui que a gente tem com eles. Deixa eu dar uma olhadinha. Vai durar até 44. Tá. Então vamos fazer isso aqui logo. Não tem porquê a gente esperar tanto. Eu vou fazer isso e vou chamar todos os meus aliados também. Vamos lá. Declarar a guerra. Liberar o povo. De Schleswig. Vamos chamar aqui todos os nossos aliados. Todos eles aceitam. Com exceção ali de Zveria. Mas não tem problema não, tá? Eles não estão aliados com a Dinamarca. Só ali o Orstein mesmo. Então tranquilo. Beleza? Todos eles aceitam. Tranquilo. Orstein infelizmente entrou ali na guerra com eles, tá? Mas paciência. A gente vai continuar fazendo o seguinte. A gente vai atacar ali com eles com tudo, tá? Talvez com isso daqui eu consiga inclusive, velho, botar ali eles na minha esfera de influência. Vou dar uma olhadinha pra saber isso daí. Aqui a gente tem pouca organização mesmo. É normal. Vamos lá. Nós já pegamos. Agora a gente vai pra ali. Assim que isso aqui... Beleza. Guerra. Terminou a batalha. Vamos atacar ali. Beleza. Pegamos as regiões aqui também. E agora a gente tem que vir aqui pra cima. Vamos pegar aquelas duas ali. E eu vou adicionar objetivos de guerra então, velho. Eu vou botar aqui. Esse paizinho daqui. Na minha esfera de influência, a força. Beleza? Não dá pra adicionar objetivos de guerra ainda porque o jinguismo aqui não tá lá tão forte. Mas ele tá aumentando ali, tá? Então vamos terminar aqui o que a gente precisa, ok? Pegamos essa região. Vamos pegar aqui em cima agora. E a gente aumentou ali o nosso nível de forte, né? E o nosso nível de entre-encheramento. Vamos fazer agora aqui dos engenheiros. Ok? Essa região foi pega. Vamos pegar ali em cima ali. Não. É. Pega aqui. Vamos pegar toda essa região daqui e depois eu vou adiante. Ainda não dá ali pra adicionar objetivos de guerra, mas tá quase. Ali em Baden. Vamos dar uma olhadinha. Dá pra gente melhorar aqui a nossa opinião. Ok? Eu vou interceptar eles ali, tá? Não que seja necessário, porque é só uma tropa ali. Mas vamos fazer aquilo ali logo. Ok? Guerra aí aqui é mais uma aliança. Eu vou aceitar novamente. Vamos pegar aquele último daqui. Tá? Tá em 6.5, tá? Precisa chegar mais ou menos ali em torno de 7. Vamos esperar. Ok? Quimioterapia. Reduz ali nossa atrição de exército. Isso aqui vai ser muito bom pra gente. Agora. O problema é que a gente tem uma marinha de bosta, cara. A gente não vai conseguir atacar eles ali. Tá? Essa área... Essa parte daqui tá com todos os portos bloqueados. Então nem vai rolar. Bom. Vamos fazer o seguinte aqui então. Vou mandar as minhas tropas aqui retornarem. Tá? E aqui é só esperar mesmo. A gente já concluiu os objetivos de guerra, tá? Então tipo, aquilo ali vai aumentando com o tempo. Vamos lá. A nova. Vamos procurar eles. Tem como a gente já botar eles ali na nossa esfera de influência. Então perfeito. Ok? Vacinação. Reduz ali a nossa atrição. Beleza? E eu vou fazer o seguinte aqui agora. Inclusive já terminei ali os engenheiros. Tem uns planos militares aqui pra imitar nossa organização de exército. Então vambora. Eles resolveram já atacar ali. Então a gente vai lá atacar de novo eles com o regimento de cavalaria. Ok. Dá pra gente adicionar ali o objetivo de guerra. Então vambora. Tem ali como adicionar a esfera. Mas não é bem contra eles ali que eu quero estar aqui não. Deixa eu dar uma olhadinha. Aqui. Beleza? Não tem aqui como a gente adicionar ali a nossa esfera. Ah. Que bosta. Que bosta, velho. Bom. Tem como a gente botar eles aqui pra saírem do puppet deles, né? Mas. Na verdade nem precisa não. Pra ser sincero. Eu vou ganhar fama e à toa nisso daqui. Beleza? Profilax contra a malária. Ganhamos ali. Bom. A gente não ganha lá tanta coisa assim não. Porque a gente não vai colonizar ninguém aqui por enquanto, tá? Então na verdade mesmo a gente só ganha ali os hospitais militares. Que aumenta em 1% ali a nossa recuperação das nossas baixas. Eu vou começar a diminuir aqui meu stockpile que eu tô utilizando pra meu exército, tá? Porque eu tô precisando ficar ali positivado. Porque a gente tá começando a acumular dívida. Mas é tranquilo mesmo com isso aqui que a gente tem. Tá? A gente tem ali tranquilamente. Beleza? Vamos lá. Eu tô aqui. Hum. Termômetros clínicos, tá? A gente aumenta ali a nossa população, beleza? E a gente ganhou ali a organização do nosso exército. Vamos fazer aquele último dali pra aumentar ali nosso suporte de artilharia. O problema aqui é que eu tô vendo que tá demorando muito, cara. Pra ele... Pra acabar essa guerra daqui por causa ali da nossa marinha ineficiente, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Aqui na nossa marinha. Deixa eu construir pelo menos aqui uns... Dois. Deve ser o suficiente, tá? E eu vou colocar ali. Beleza. Pra todo mundo se reunir lá. Inclusive, P.A.L. Pode reunir todo o exército ali também. Padden. Vamos lá. Tem como a gente botar eles ali o melhor agora? Ok. Terminamos então todo o nosso foco aqui na parte de exército. Não vou focar em marinha não. Beleza? Nem na parte de comércio. Vamos focar ali então na nossa parte industrial, tá? Vou começar a melhorar aqui um pouquinho as nossas ferrovias e a parte ali de carvão. Tô vendo que tá tendo uma batalha ali? Deixa eu ver se dá pra dar suporte, velho. Pelo menos um pouco de suporte. Acredito que não, porque transportes aqui são horríveis, tá? Eles aceitam? Aceitam. Mas por que... Washington Downsize? Tá bom. Eu vou aceitar mesmo assim, não tem problema não. Aquilo ali foi liberado então pra gente, tá? Inclusive... Não. Pra gente, cacete. Aquilo ali foi liberado, tá? E tá na nossa esfera de influência. Inclusive, deixa eu aumentar aqui tudo. E deixa eu retornar todo mundo. Tá? Aqui pode voltar ali pra Danzich. Inclusive, Danzich que eu quero... É aqui não. Beleza? E tem ali a Bavária pra gente melhorar a nossa relação com eles também. Então, vambora. Tá? E aqui, velho. Se eu não me engano, a gente entrou em guerra, tá? Então, obviamente, eles já não gostam mais lá tanto de mim. A gente vai melhorar ali a nossa relação com eles. Tá? E tentar melhorar ali depois, tá? Quanto mais a gente conseguir. Obviamente, eu aceito uma aliança ali com o país que eu liberei. Beleza? Então, a gente vai ficar mais ou menos por aqui. Beleza? Galerinha. Um grande abraço a todos. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. De verdade. Tudo de melhor. Sempre. Valeu. Falou então. Até mais, rapaziada.